Olha só, nesse momento aqui, chegando mais carteiras adquiridas pela Prefeitura de Caxias. Foram 6 milhões adquiridos em carteiras, carteiras mobiliárias escolar, para assistir todas as escolas do município de Caxias. Ali do lado a gente já vê um veículo sendo preparado para entregar carteiras na Escola Arlindo Fernandes, lá no bairro, no residencial Eugênio Coutinho, ou seja, as escolas do município. Enquanto isso, os trabalhadores aqui estão trazendo mais carteiras para ser colocadas aqui no hall do Centro de Cultura. Essas carteiras todas serão distribuídas nas escolas do município, conforme a demanda e conforme a necessidade. 6 milhões de reais adquiridos em carteiras de imobiliário escolar pela Prefeitura Municipal de Caxias.